Olá, meus amores! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rebeca. Pra você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E pra você que já me acompanha aí passo a passo no canal, já está me acompanhando há bastante tempo, eu agradeço vocês de coração, tá bom? Hoje eu vou ensinar a fazer esse chaveiro. É um chaveiro de crochê em formato de flor. Ele é bem fácil, usa pouquinha linha. O material, uma linha de amigurumi, mas você pode utilizar a linha que você tiver em casa. Quanto mais for a espessura grossinha da linha, vai ficar maior a florzinha, tá bom? Uma agulha para colocar aí, uma agulha mais grossinha, ó, pra colocar as miçangas. Essa miçanguinha aqui vamos precisar de cinco, tá bom? Cinco pérolas dessa. Uma tesoura, uma argolinha de chaveiro e uma agulha para crochê. Essa agulha que eu estou utilizando, ela é 1.75, mas essa linha aqui, ela pode utilizar número 2. Eu consigo fazer com essa agulha, tá bom? Mas lembrando aí, você pode fazer a linha que você tiver em casa. Pra fazer aí de lembrancinha, dar de presente, está vendendo, no orçamento, está ajudando aí na sua, no seu orçamento. Enfim, eu vou ensinar passo a passo, espero muito que vocês gostem. Vem aqui embaixo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já vai deixando o seu like, tá? Muito obrigada mesmo, vamos aqui passo a passo. Bom, pessoal, já coloquei a minha linha aqui, você vai pegar o rolo de linha, vai colocar a pontinha aqui na agulha, tá? Só pra estar colocando aqui, gente, a miçanguinha, tá? Ó, vamos ser cinco miçangas. Vou colocar aqui rapidinho, vou passar o verde aí, você me acompanha. Aí, vai passando pra cá, são cinco miçangas, ou pérola, né? Vamos colocar pra cá, ó. Ó, vou estar amarrando, agora você pode soltar aí a agulha, está amarrando aí. Agora, só está amarrando. Você vai dar dois nozinhos aqui, ó, vai amarrar assim, tá? Ó, tem que ficar na mesma dessa ponta aqui na hora de amarrar, pra dar certo, aí, o nosso chaveiro. Prontinho. Pode dar dois nozinhos. Agora, nós vamos começar a partir daqui. Ó, vou colocar a agulha de crochê aqui, puxo pra cá, pra dentro e faço um ponto baixo. Novamente, no mesmo espaço das duas argolinhas, ó, puxo pra cá e faço um ponto baixo. Aqui, gente, eu vou fazer quatro correntinhas. ó, uma, dois, três, quatro. Agora, eu vou na próxima miçanguinha, ó, ou pérola, né? Na próxima miçanga, puxo pra cá e vou fazer mais dois pontos baixos no mesmo espaço. Pulo quatro correntinhas. sempre vai ser assim, tá? Com quatro correntinhas. Venho na próxima miçanga aqui, ó, entre essas duas miçangas, vou colocar mais dois pontos baixos. Uma e duas. Cuidado pra linha não ir pra outro espaço, tá? Sempre me acompanhando aí, ó, vê se o seu tá assim certinho. Você vai pular quatro correntinhas. Aí, vem na próxima miçanga, entre esses espaços aqui, vai estar fazendo mais dois pontinhos baixos. Mais quatro correntinhas. Aí, vai vir na próxima miçanga, vai fazer mais dois pontos baixos no mesmo espaço. Quatro correntinhas. Agora aqui, gente, quando você chegar nessa correntinha aqui que fizemos aqui, a primeira, você vai vir logo aqui na pontinha, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo pra estar emendando com a outra. Prontinho, ó, puxei tudo pra cá. Aí, vocês notem que ficou uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas, tá? Vamos trabalhar dentro dessa argolinha. Primeiro, eu venho aqui na primeira argola, faço um ponto baixo. Vamos trabalhar agora com ponto alto. Seis pontos altos. Dou uma laçadinha aqui e venho no mesmo espaço espaço da argola, puxo duas, duas laçadinha e mais dois. Esse aqui é o ponto alto. Vamos fazer seis vezes. Ó, duas, dei uma laçada aqui e venho aqui dentro, ó, puxa dois e mais dois. Três, quatro, cinco e seis pontos altos. Aí, eu venho no... Acabou de fazer os seis pontos altos, venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo, ó, puxando essas duas laçadinhas. Pronto, já fizemos a nossa primeira pétala. Vamos pular para a próxima argola. Faço um ponto baixo, seis pontos pontos altos, igual eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis pontos altos na mesma argolinha, tá bom? E fecho aqui com um ponto baixo na mesma argola também. Puxei aqui, ó, as duas laçadinhas. Pronto, já fizemos dois. Vamos pular para a próxima argola. Vamos fazer igual eu fiz aqui, ó, um ponto baixo, seis pontos altos, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco e seis pontos altos no mesmo espaço. E fecho aqui com um ponto baixo. Vamos dar continuidade aqui, vendo? Na próxima argola, vou fazer um ponto baixo e seis pontos altos na mesma argola. Você me acompanha aí, vou passar o vídeo rapidinho aqui e você me acompanha passo a passo. E fecho aqui com um ponto baixo. No outro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou passar o vídeo mais rápido um pouquinho e você me acompanha aí de novo passo a passo. Um ponto baixo um ponto baixo e seis pontos altos e fecho aqui com um ponto baixo. Você vai estar contando aí, temos cinco pétalas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco com essa. Agora, vamos estar fechando para fazer as correntinhas. Eu venho aqui, ó, mais na frente no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo puxando tudo para cá para dentro, tá? Agora, eu venho aqui atrás, ó, ó, tá vendo? Vou pular um, uma, duas aqui, ó, no segundo pontinho aqui por detrás, assim, faço um ponto baixíssimo, pula aqui, doze correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você pode fazer a cor que você quiser do chaveiro, tá? Onze, doze. Doze correntinhas. Agora, eu vou virar do lado avesso, aí você vai vir aqui, ó, entre essa parte aqui, ó, você vai vir pro lado de cá e vai colocar o chaveiro assim, ó, do lado avesso, tá? Ó, deixa eu virar aqui do lado avesso, eu venho aqui, ó, pego aqui entre o primeiro e o segundo pontinho e faço um ponto baixíssimo novamente, puxando tudo para cá, para dentro. Agora, você pode estar cortando a linha para estar arrematando. Puxei para cá, aí puxa assim e arremata, ó, tá vendo, ó, para colocar a argolinha aqui. Aí, você vai descer os pontos aqui, ó, a linha para cá, para baixo, ó, você vai colocar assim por dentro, ó, colocou por dentro, puxa a linha para cá, para estar emendando na outra, amarrando com a outra, ó. Puxei aqui, puxa para cá, para dentro. Puxa tudo. Agora, tá vendo essa linha aqui? Vamos dar dois nozinhos, só para estar amarrando, só para não correr o risco de soltar aí, ó. Aí, você corta bem na pontinha. Eu cortei aqui e corto aqui. Agora, é só você colocar a argolinha, tá bom? Ó, eu vou, eu costumo, essa aqui, ó, vem como esse, essas correntinhas aqui, mas eu prefiro tirar porque é um pouco frágil. Aí, eu abro aqui, ó, e tiro e fica só a argolinha. Ó, tirei aqui aquela correntinha, ó, coloquei aqui só a argolinha. Pronto. Que assim fica mais firme, né, e não corre o risco de perder aí o seu chaveiro. Então, gente, é isso aí, ó. Ficou bem bonito, né? Simples de fazer, fácil também, gasta pouca linha, espero mesmo que vocês gostem. Se caso ficou alguma dúvida, vem aqui nos comentários, o que eu puder estar ajudando, tá? Agradeço muito você que me acompanha e até a próxima videoaula com mais novidades no canal. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.